Música Fala rapaz, olha aí beleza Zá, um vídeo que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de 1 em 100 E hoje eu estou aqui com o cara mais dedo do YouTube Olá Muito bom o seu forte Ele tem que fazer esse grito toda vez que eu vou gravar com ele, que ódio de você Choro Mas bom galerinha, como que funciona essa série? Eu estou com um computador cheio de Pokémon E o Poker vai falar, por exemplo, pega o número 3 Vou vir pegar esse número 3 pra usar contra ele E ele vai fazer a mesma coisa porque ele está com o computador cheio E o cara não sabe nenhum Pokémon, velho Eu tive que fazer tudo pra ele Wolf, é a vida, né? É a vida da dedo, é a vida Então vamos lá, você quer começar pegando ou o que Poker? Tá, vai, eu falo um número pra você Certeza? Então vai Vai, fala Número 6 1, 2, 3, 1 Tá Vai, fala Você vai falar os 6 Pokémons pra mim Ah, 6 Pokémons? O 3 Ai Pokémons, fala um pokémons numerozinho melhor vai 8 6, 7, 8 Meu Deus, Pokém! Você tá vendo, mano, os pokémons ruins aqui? Deixa eu ver o 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Opa, já começou a ficar bom Ah, nem 1 Opa! Ah, nem Tem mais algum? Tem mais um, fala mais um número 12 Meu Deus, 1, 2, 3, 6 Aqui deu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 É, é, é É um time bonzinho até, vai Vai, minha vez, né? Uhum Certo Pega os 6 primeiros então, vai Os 6 primeiros? É, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Igual o Luiz fez comigo, eu me ferrei, mano Beleza, Wolf Te amo, Wolf Ah, Wolf Você pegou Pokémon Mom? Peguei, mano Ah, mano Vamos lá então, vai Uma melhor de 3 então, vai, Poké 3, 2, 1 E vai Ai, meu Deus do céu Aceita, vamos ver Nossa, o cara me mandou um Suicune, leque Vai Vamos lá Eu choro pro Onix, vai Ai, meu Deus Que isso, velho Eu não consigo bater Vai, vai, vai Pera Boa Ai, meu Deus do céu O Onix não tem efeito contra ele, velho Ah, essa porcaria desse Suicune não funciona aí não, mano Tem que trocar Lógico que ele funciona Você aqui não sabe o ataque que é bom nele Eu não sei não Tá, ele mandou um Mewtwo Vai Mano, eu não vou falar ataque pro Poké Porque depois eu vou ficar quietinho Eu não sei ataque Ah, achei Vou usar o meu Onix aqui quanto que eu posso Mano, você quer brincar de Mewtwo? Então vamos brincar de Mewtwo, então, vai Não, Wolf Vai Pera O cara me mandou um Blastoise Mano, eu não sei quase nada de Pokémon Toma Vai, meu... Mano, meu Mewtwo veio sem psíquica Será que confusão dá? Vamos ver Vamos ver, vai Ai, meu Tio Vai Já foi melhor, meu Tio Pera Ah Vai Boa, Mewtwo Chora pro Mewtwo Boa, Mewtwo Te amo Te amo Vai Vamos ver o que o Poké vai mandar Moutris Putz O cara só veio com Pokémon OP, mano Mano Já morre, né, Mewtwo? O cara só veio com Pokémon OP, velho Quem mandou vocês que lê vocês primeiro? Vai Batalha de lendária aqui, então Vamos lá, vai Ai Nossa Nossa Chora Chora pro Moutris, mano Chora pro Moutris, Mewtwo Chora, Mewtwo Meu Deus Mandei o Poké aqui agora Ah, vai se ferrar Mandou ser Vai, vai, Snorlax Chora pro Snorlax Chora pro Snorlax, moleque Chora pro Snorlax, moleque Pera, pera, pera Nossa Chora pro Snorlax, moleque Chora pro Snorlax, moleque Chora pro Snorlax, moleque Vai, vai Chora pro Snorlax Chora pro Snorlax Como assim? Chora pro Snorlax, vai, Poké Uma Chora Chora pro Snorlax, vai, vai Eu tô ouvindo o Choro pro Snorlax Pera Deixa eu... Eu não sei qual Pokémon é bom contra ele, mas Deve ser esse Não é, velho Vai, Snorlax Snorlax vai ganhar o bagulho, velho Mano, não acredito que o Snorlax Caraca, velho Ah, que porcaria, mano Tá, agora ferrou Tenho dois Pokémon Ah, cara, tem um Entei ainda, mano Do céu Só que eu não sei qual ataque Vai Ah Muda de Pokémon Ah, achei um ataque que tira bastante vida Ah, deve tirar bastante vida Nossa Ah, acabou esse ataque Acabou o ataque Não Não Você tem mais um Pokémon Ah, tem mais um Ah, o cara tem um Charizard O cara tem um Charizard ainda Vai, vai, vai Mano Mano, nenhum Pokémon meu é bom contra essa porcaria Ah Ah O Snorlax acabou o jogo Ah Não acredito nisso, mano Caraca O cara veio com os melhores Pokémon e tomou um pau pro meu Snorlax Mano, cê pegou o Snorlax Mano, chora pro Snorlax, my Poke Ah, pelo amor de Deus, não vale isso não, mano Eu quero revanche minha Vai, vamos outro então Tá, vai Vamo lá Nossa, meu Snorlax é muito bom, cara Pelo amor de Deus Cê não vai jogar ele de primeira, né? Óbvio que não, né, velho? Vai, vamo Ah, tá Tá, vai, deixa eu dar um accept aqui Ah, eu... Eu joguei o errado, mas tá tipo... Vamo lá Fica confuso aí já, Poker Que que isso faz, esse confuso? Ember, fica com o seu pogom, fica confuso Ai, não tirou nada Chora Chora, Wolf Ai, meu Deus Vai Que isso? Não tá tirando vida sua Ah, cê tá me dando confusão Ah, vai tomar banho Vai, Poker Ah, o cara mudou de Pokémon, velho É óbvio, cê ia matar o meu Que que é isso? Que que é isso? Pera Vai Para de me dar confusão! Wolf Oi Cê vai ficar me dando confusão mesmo? Eu vou, mano Não Então vai, morre Chora, vai Perde já seu primeiro Pokémon Hum, tá bom, Poker Tá Tá bom, Poker Vai Ah, meu bumbum Mewtwo Vai Tá, pera Vai, Mewtwo, confuso Boa, moleque Boa, mais um confusion pra ele, vai Só pra ele ficar esperto Boa, Mewtwo, tamo junto, moleque Nossa, velho Mas, Poker A gente já foi um treinador Pokémon melhor, hein, Poker É Realmente eu fui melhor já Meu Deus, velho Ai, chora, Poker Chora Eu não sei que 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 eu uso Caraca, tá Mano Chora, Wolf Já perde né querida Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, Zaptos Nossa Senhora Ah, Zaptos já foi melhor, Zaptos Era Vai, Zaptos Mano, dá um bicado nele, vai, 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 vai. Boas hábitos. Isso grila, mano. Mais hábitos, mais hábitos. Não. Nossa, que dois lendários bosta, mano. Nenhum tira a vida do outro. Né? Tá, vai, vamos ver que Poké vai jogar agora. Você tem quantos pokémon ainda, Lof? Ah, uns pá, hein? Filho da mãe. Tá. Vai. Nossa, o cara manda um outro isso, tá ligado? Cara, é pouco apelão. Chora pra nós, vai. Vai, vai, Poké. Ah, nossa, nenhum tira a vida do outro. É, dois lendários, nossa senhora. Isso que eles são os pássaros lendários. Vai, 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 vai. Ah, já vai perder, né, Wolf? Ai, não. Não mudou de pokémon, não. Você pode, né, seu filho da mãe? É óbvio que eu posso. Chora pro mobu, pros hábitos. Ah, o chora... Chora pros hábitos, moleque! O meu morreu! Morreu? Chora pros hábitos, moleque. Como assim? Chora pros hábitos, moleque. Não tem base nisso, moleque. Chora pros hábitos. Mano. Chora pros hábitos. Eu não sei poderes. Ah, matei. Boa. Chora pro Mewtwo. Vai, Wolf. Ah, vai... Ah, não, velho. Não vale isso. Não vale isso, mano. Mano. Oi. Caraca, velho. Só pra ferrar. Chora pro Snorlax. Mano, eu vou perder de novo por causa do Snorlax. Chora pro Snorlax. Ah, nem, velho. Chora pro Snorlax, porra quem não... Mano. Mano. Chora pro Snorlax. Ah... Chora pro Snorlax. Chora, chora, chora. Chora. Não tirou vida? Vai, Snorlax. Boa. Ah, quase que eu mato. Ah, faltava dois Pokémon ainda pra mim, Pok. Dois? Faltava o Onix e o Infernaip ainda pra mim, velho. Caraca. É, galera. A gente perdeu pro Luiz a primeira, mas agora do Dela a gente ganhou, né? É óbvio. Eu não sei nada de Pokémon. Chora pro meu Snorlax. O Luiz também não. Luiz deve não saber. O cara assistiu o dia inteiro. Jeff. O Casca gravava com bonézinho. Chora pro burro do Casca. Vai, galera. É isso daí. A gente ganhou do Pok. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like favorito aí embaixo. O canal do dedo tá aí na descrição com todo mundo aí. Então, se inscreve lá e é nóis. E, Pok? Chora, vai. Chora você, o Luiz. Chora, vai, dedo. Chora, vai. Chora. Então, é isso aí, galerinha. Um beijo, um abraço e tchau. Tchau.